ALF em games de videogame ALF apareceu em vários jogos de videogame, incluindo títulos para consoles, como Nintendo Entertainment System, NES, e o Sega Master System criação de novas histórias em quadrinhos. Além das séries animadas, e dos quadrinhos originais, novas histórias em quadrinhos de ALF, foram produzidas mais recentemente por outras editoras influência em comédias familiares. ALF abriu caminho para outras comédias familiares, que apresentavam personagens não convencionais, e situações humorísticas apreciação global. A série foi amplamente apreciada em todo o mundo, conquistando fãs em diferentes culturas e países de diversão sem fronteiras. As piadas e humor de ALF, atravessavam barreiras linguísticas e culturais, tornando acessível e atraente para uma audiência global ALF nos corações dos fãs. Para muitos fãs, ALF é mais do que apenas um personagem de TV, ele é um amigo imaginário da infância, e uma fonte perene de alegria.